E aí galera, beleza? Tem teu tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui do canal um vídeo muito bacana. Bom, como você acha que seria a Google Play na década de 80? Já pensou? Será que seria tão da hora como ela é hoje? Enfim, um site ou um projeto foi desenvolvido pra mostrar pra vocês como seria a Google Play. Bom, esse site pode ser acessado tanto pelo seu celular quanto também pelo seu computador. Eu tô acessando aqui pelo meu Android pra mostrar pra vocês já que o assunto é da Google Play. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem, eu vou até trazer um extra que eu vou mostrar pra vocês também como seria a Apple Store. Agora, aqui a gente tem a barra de títulos, onde vai mostrar o Google Play Market, Vitro, né? Aí aqui tem a linguagem, onde você pode selecionar só a linguagem inglesa mesmo. Aí aqui a gente tem Apple App Store, Apple Mac App Store e a Google Play Store Market que é essa aqui. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês então, a gente vai fazer um pequeno review, né? Então vamos lá. Aqui ao lado, aqui em Google Play Market Categorias, a gente tem as categorias dos aplicativos que são postados dentro dessa Google Play aí da década de 80. Então aqui fica as categorias, tudo em inglês, né? Aqui ó, nessa categoria do meio, vai ter então os aplicativos que são postados nessa Google Play, né? Então aqui a gente tem os aplicativos, pode ver que são alguns aplicativos recentes aqui, né? Então foi bem desenvolvido mesmo. E aqui a gente tem a data de lançamento de cada aplicativo, né? Então olha só, tem o aplicativo aqui que foi lançado em fevereiro, março, junho, dezembro, janeiro, enfim. E no final temos o valor de cada aplicativo, né? Se ele é grátis ou se ele é pago. Você abrindo algum aplicativo aqui, vamos abrir algum aplicativo, tá tudo em inglês. Mas abrindo algum aplicativo aqui, esse seria o visual que você teria. Então a gente tem aqui uma página sem efeitos visuais, etc. Apenas com imagem aqui, que não quer dizer muito. O ícone do aplicativo, o nome, uma descrição dele, se você clicar aqui. Aí você vai para o Google Play, onde você vai encontrar esse aplicativo. Então é bem legal, né? Bom, basicamente esse é o resultado que a gente tem dessa Google Play. Clicando aqui em Store Type, vamos vir até a Apple Store. Bora abrir lá então. Bom, a Apple Store seria essa aqui. Eu vou deixar o link das duas também na descrição, então fica tranquilo. Então como você pode ver, é basicamente o mesmo visual que tem das duas. Basicamente o mesmo visual, só que aqui ao invés do mês, a gente tem o ano. Então 2009, 2008, 2007, que foram lançados os aplicativos. E também, como você pode ver, a maioria aqui são os aplicativos pagos. E você, realmente clicando em cima, você vai direto para a Apple Store também. Então essa é a principal diferença deles. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham curtido. O link dos dois sites vai ficar na descrição, só um vídeo mesmo. De nostalgia ou para parar para imaginar como foi construído isso. E se isso tivesse sido desenvolvido na década de 80, esse provavelmente seria com certeza o visual. Tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham curtido. Se gostou, deixe o seu gostei aqui embaixo. Se for novo por aqui, se inscreva em nosso canal, temos vídeos diariamente aqui para vocês. E é isso, um grande abraço, fui, valeu e tchau. E aí E aí